E aí Brasil, este é o nosso primeiro vídeo onde eu vou compartilhar com vocês todos os meus looks e todos os penteados barra formas que eu estiver com o meu cabelo durante essa próxima semana. Se você ainda não for inscrito no canal, já aproveita para se inscrever, ativar as notificações e ficar por dentro aqui dos vídeos que eu libero, que a Gegê aparece de intrusa, inquieta, né Gegê? Agora eu vou compartilhar com vocês o primeiro look, hoje é segunda-feira e eu vou mostrar o look de frio porque aqui em São Paulo está frio, hein? Pelo amor de Deus! Hoje o meu cabelo está em um coque, só peguei, enrolei tudo aqui, taquei, lacinho, fiz um baby hair para dar um charme porque ele está precisando ser lavado, mas eu ainda não lavei, está frio pra caramba, a gente fica assim cara, não quero lavar com esse frio, mas acredito eu que até amanhã ele já vai estar lavadinho, bonitinho mas já que hoje não lavei, fiz um coque, botei tudo aí, lindo e maravilhoso. E o look de hoje, estou com uma caixa hell, bem quentinha, gostosinha, de brechó, gente, eu amo essa blusa também de brechó, olha que blusa perfeita, meu sonho, foi feita pra mim, ela tem um capuz eu amo essa estampa dela e ela é bem quentinha, parece um cobertor, sabe? Eu fico bem quentinha com ela, gosto bastante. E aí botei uma calça jeans mom, gosto muito que ela tem esse efeito largo um cintinho aqui, só pra dar um charme no look e nos pés, all star, estou bem quentinha, estou com meia alta também, pra não mostrar a pele está frio pra caramba, então vamos se aquecer e aí agora a gente vai pra rua, resolver algumas coisas, passar no mercado, enfim e este é o lookinho de hoje, o escolhido. Qual é o nome desse Sesc? Sesc Dom Pedro II Hoje nós estamos aqui, o grandinho vai fazer uma dança, uma apresentação de dança e eu vim para acompanhá-lo e o lookinho de hoje é esse aí que eu vou mostrar pra vocês, né? Hoje não está tão frio, que bom, gente, inclusive eu estou aqui com o sol na cara, me esquentando então eu só coloquei uma blusinha de gola que não é tão grossa e uma jaquetinha gostei bastante desse look bem prático, bem eu, né? E o cabelo, ó, como eu falei pra vocês, hoje foi dia de lavar, de finalizar ele está todo lindinho aqui tomando uma vitamina D Se liga nesse day after, coisa mais linda, maravilhosa o cabelo está incrível, passei um pozinho na cara, um batom vou mostrar o look pra vocês já já, a gente vai pra rua agora pra tirar uma foto desse look vou fazer um publi da minha bolsa e do meu sapato que vai lá pro Instagram, olha essa bolsa já mostrando um pouquinho pra vocês, que coisa mais linda Sem mais delongas, mais uma vez eu com gola alta estou descobrindo que eu tenho mil golas altas, gente e no frio é muito legal, tá? É uma opção que fica bem com tudo esquenta, hoje não está tão frio, tá? Então eu só pus ela mesmo mas dá pra pôr um casaquinho também meio transparente, então eu estou com um sutiã barra top e fica bem legal com essa blusinha eu com a calça de ontem amo muito ela, não sei, eu uso várias vezes vocês vão me ver muitas vezes com ela e esse cinto também, ele está em todos os looks porque é o meu cinto preferido, eu até tenho outro mas ele é o meu preferido inclusive está até estragando tipo, olha aqui está até estragando de tanto que eu uso mas essa é a vida, né? A gente tem que usar até estragar mesmo já que a gente gosta o negócio foi feito pra ser usado e aí, ó, no pé, este sapato que é a coisa mais linda e confortável pra caramba olha que gracinha eu vou até pegar assim, ó pra vocês verem o detalhe dele tem uma poeirinha ali o detalhe desse sapato tá focando? Foca no sapato, aí ai, que lindo ai, eu tenho que sair dali agora focou olha que lindo perfeito, maravilhoso fica muito confortável o que que é, né? o chão tá úmido por causa da umidade do ar, assim, sabe? ele tá úmido não tá grudando a fralda não tá grudando nada entendi e aí o último item que eu já tinha mostrado pra vocês é essa bolsa super retrozinha também eu amei o formatinho dela que gracinha de look, né, gente? mais um dia e cá estou eu para compartilhar com vocês que o look de hoje é bem de boa nós estamos indo ali na casa do Sata iremos assistir série fazer uma maratona de Chernobyl foda pra caramba essa série inclusive, gente aí eu estou indo bem à vontade porque tá frio pra caramba e a gente vai ficar, né? tipo, no sofá assistindo série eu, Grandinho, Preta e o Sata vamos fazer esta maratona então estou eu mais uma vez com gola alta gente, no frio já falei, né? gola alta só vai, se joga estou eu aqui com essa blusa que mais parece o meu cobertor mais uma vez deliciosa, quentinha um moletom também delicioso mega quentinho tenho ele há uns 3, 4 anos já e meia em chinela claro ai que gostoso ai que delícia meu Deus do céu e o look de hoje, gente é esse blusinha não tão pesada mas quentinha mesmo assim calça de moletom essa calça nunca tira do corpo mais fico com ela quase todos os dias quando tá frio, mano uma pantufinha pra aquecer os dedinhos estou com esse look porque hoje eu só tenho coisas pra fazer dentro de casa tipo, responder e-mail cuidar da, né? todas as coisas que eu preciso cuidar fazer posts enfim então eu me permiti ficar assim bem confortável gostosinha por conta desse frio de São Paulo tudo bem que agora o frio nem tá tão forte mais graças a Deus antes tava mais agora ainda dá pra levantar fazer todas as coisas de boa entendeu? antes a vontade era ficar na cama o tempo todo estamos aí com este look ó o look da Gegê mostra seu look, garota o look de hoje é uma brusinha com capuz né, filha? eita Brasil que a produção de hoje tá que tá coloquei esse rabo de cavalo lindo, maravilhoso sintático que inclusive tem vídeo aqui no canal mostrando como que eu coloco é super de boa e deixa, né? tipo, o visual totalmente diferente cabelo lindo enquanto isso o Gegê é grandinho ali ó se divertindo que emoção coloquei essa blusinha que eu gosto pra caramba Gegê eu tô gravando deixa eu gravar neném, abraça ela pra eu conseguir gravar vai neném, abraça coloquei essa blusinha eita, não vai ser hoje calça larguinha, retro como eu sempre gosto estou com um mule no pé ele é muito confortável gostosinho e bolsa bolsa linda, maravilhosa novamente e hoje eu tô até cheia dos penduricos, né? colar, brinco me empenhei, neném no meu look de hoje neném neném, você tem uma reação melhor não vem dar uma de Jay-Z, não tá entendendo? gente, vocês já viram olha isso gente, palhaçada vocês já viram, gente? o vídeo de Beyoncé linda, maravilhosa manda assim um vídeo pro Jay-Z e fala amor, olha como estou linda consegui colocar meu look não sei o que um look lá que ela tava na missão de, de para garota de botar a reação dele a reação dele é bacana gosto agora cacá, beleza cacá, beleza exatamente tem um meme inclusive, né? ótimo ai, eu amei meu look o que vocês acharam desse look dessa produção esqueci de mencionar pra vocês que o rolê de hoje é um almoço com os nossos amigos com Yasmin e Thiago com Yasmin e Thiago nos melhores brechonzeiros do São Paulo e a gente tá ansioso porque saudade dos amigos e fome muita fome muita e cá estamos nós nosso sétimo dia de look e cabelo como ontem eu tava com penteado finalizei meu cabelo de novo porque ele, né? ficou todo amassado coitado então finalizei e agora ele tá lindo de novo então finalizei pra dar um up nele e deixar ele bonitinho pros próximos dias o look de hoje, gente esse aqui nem tá tão frio mas eu coloquei essa blusa porque eu gostei dela e eu vou gravar um vídeo agora então ela é mais pra gravar o vídeo do que pra qualquer outra coisa a calça confortável pra caramba gosto e no pé uma chinela gostosa confortável tipo uma pantufinha São Paulo esquentou tá? esquentou já dá pra usar uma roupinha de calor já dá pra usar umas perninhas de fora então próxima semana a gente vai passar aí os dias mais mais boa mais quentinha com vitamina D na nossa cara né, Gigi? vocês me digam aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo se vocês gostaram de acompanhar todos os meus looks tudo que eu fiz no cabelo durante essa semana se gostou deixe o like e aproveita pra dizer qual é o seu look preferido qual você mais gostou que eu usei durante todos esses dias beijão e até a próxima